Fala bonitos, como vocês estão? Sou o Hath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E finalmente eu pude jogar por algumas horinhas maravilhosas o Overwatch 2, que é um jogo um tanto envolto de polêmicas, desde o tempo que ele começou a decair ali e perdeu o seu público, já no primeiro Overwatch. Mas quando o Overwatch 2 tinha sido anunciado, muita gente torceu o nariz, muita gente achou estranho, e o jogo parecia exatamente o mesmo jogo. E agora o jogo lançou e eles abriram o jogo de forma gratuita, o jogo foi lançado de forma gratuita, e é basicamente o primeiro jogo. E muitos estão reclamando, no Metacritic a gente consegue ver que a nota do jogo está muito baixa, está em 1.5, e existem diversas reclamações, eu vou falar um pouquinho delas aqui. E vamos falar um pouquinho também se Overwatch 2 vai fracassar novamente, visto que Overwatch 1 fez muito sucesso. Mas a Blizzard não soube manter o jogo em alta, e isso fez o jogo decair e muito, levando filas extremamente demoradas. Será que o jogo sendo gratuito é o suficiente para ele se manter mais alguns anos, ou salvar o jogo de um fechamento, quem sabe no futuro? Vamos comentar disso aqui. Então deixa seu like e vamos para o vídeo. Fala meus queridos, estamos aqui de volta com o Hype Games, onde estamos participando do programa Hypados. Temos uma página especial para vocês com as melhores seleções de jogos, gift cards e etc. E nós estamos na semana do dia das crianças e está tendo promoções no Hype Games, onde você pode presentear as pessoas ou se auto-presentear aquela criança interior dentro de você. Além dos descontos que a gente sempre está tendo lá, como gift cards de Playstation, Xbox e compras de Xbox Game Pass, vamos ter também diversos jogos com descontos, chegando até 90% de desconto. E a compra é muito rápida e segura, existem diversas formas de pagamento, boleto, crédito, pixie, etc. Além de você poder parcelar e qualquer dúvida que você tiver, você tem embaixo da página um suporte que vai estar pronto ali para te atender. Então acesse aí o Hype Games, eu vou deixar o primeiro link na descrição para vocês. E vambora! Então, da reclamação da galera, eu estou vendo diversas, tá? Eu vi reclamações a respeito do número de telefone que você agora é obrigado a colocar. Eu acredito que isso é uma forma de controle para a galera que usar programas ou trapassas que são banidos. Eles não conseguem voltar facilmente, você precisaria de um outro número de telefone. E eu estou vendo reclamações também na questão de balanceamento do mapa, que o jogo era 6 vs 6, ele passou a ser 5 vs 5. E o tamanho dos mapas não acompanharam tanto. Eu, particularmente, jogando essas horas, não tive tanto esse sentimento. Para mim, o jogo continuou parecido, da mesma forma. E também pessoas reclamando das microtransações do jogo. Que, para mim, eu achei até um tanto injusto, em parte. E vocês sabem que eu sou o cara que reclama muito das microtransações em jogos. Mas vamos lá, o Overwatch 2, basicamente, ele mudou muita coisa, ele é o primeiro jogo. É, assim, eu entendo a galera que está falando que não dá para chamar esse jogo de Overwatch 2. Porque, para mim, ele parece mais um update de temporada, sei lá. O Fortnite, para mim, ele muda mais a cara de temporada do que o Overwatch mudou do 1 para o 2. O que a gente teve de mudanças é que o jogo é basicamente o mesmo. O que eles mudaram é que agora ele é gratuito, onde você tem um passe de batalha. E você pega os heróis e várias coisas pelo passe de batalha. Quando, antigamente, você ganhava caixinhas, quando você terminava a partida, você abria as caixinhas e vinha coisas sortidas. E você já tinha todos os heróis do jogo. E também eles adicionaram 3 heróis novos. Que eu achei um número muito pouco. Cá entre nós, né? Eles queriam chamar esse jogo de Overwatch 2. E eu acho que, no mínimo, deveria ter uns 6, 7 heróis novos. Para poder apimentar a novidade. O que, para mim, ficou muito fraco. Só 3 heróis. Algo que o Updates de meses de Overwatch em meio ano lançaria esses 3 heróis se eles quisessem. Mas a novidade está, de fato, pelo fato do jogo ser gratuito agora. E ter o tal do passe de batalha. Onde que, por exemplo, eu já tinha o Overwatch 1. Se você teve outro Overwatch 1. Você já tem todos os heróis desbloqueados. E até as skins que você tinha no primeiro Overwatch. Vem aqui de volta para você. Porém, se tem skins que você não tinha. Agora você precisa comprar. Ou simplesmente pagar o passe de batalha premium. Onde você desbloqueia essas skins. Relaxe que os heróis você desbloqueia jogando. Você não precisa pagar para isso. Eu vi aqui que você precisa vencer uma série de partidas. O que é um pouquinho demorado para você conseguir todos os heróis. Mas eu não consigo criticar muito isso. Porque é perfeitamente normal. Leva-se anos, por exemplo. Se você quiser ter todos os personagens de LoL. Jogos assim que tem muitos personagens gratuitos. Você realmente demora um pouco a desbloquear todos. Você vai desbloqueando os que você quer primeiro. Embora aqui você tenha que seguir a ordem do passe. O que é um pouco chato. Mas teve três heróis novos adicionados aí. Que particularmente nenhum me comprou muito. Eu não gostei muito do kit de habilidade deles. E eu continuei jogando com os meus heróizinhos clássicos. Vi de Diva e Zarya aí. Que estão muito bons. Tivemos a adição de alguns mapas. E os mapas clássicos mudaram algumas coisinhas. Como às vezes até o clima dele está um pouquinho diferente. Uns estão mais de noite. Mas são basicamente os mesmos mapas. Tem um modo de jogo novo. Onde você precisa levar um robô. E cada um fica empurrando o robô de um lado para o outro. E cara. Não mudou basicamente nada. Basicamente é isso. Não tem mais as medalhas. Agora você aperta Tab. E você tem um placar normal do jogo. E é isso. O Overwatch é o mesmo Overwatch de sempre. Com a modificação de que ele se tornou um jogo gratuito. Criou um passe para se adaptar. A monetização de jogo gratuito. E adicionou alguns heróizinhos. Então assim. É um Overwatch. É o mesmo Overwatch. E eles colocaram o 2. Talvez para uma questão de marketing. Talvez. Vão adicionar uma história no futuro. Eles falaram. Que vai ser pago. O que ainda não se sabe muito bem. Se isso vai ser bom ou não. Mas se você esperar algo diferente. Se você jogou o primeiro Overwatch. Não. É o mesmíssimo jogo. Inclusive o primeiro parou de funcionar. Para você jogar o segundo. Onde tudo que você tinha lá. Se você jogou. É transportado para o segundo jogo. Então. É idêntico. É idêntico. Tá. O nome é puro marketing. Para mim. Uma grande reclamação dos jogadores. Apesar disso daí. Também. Da galera falar que tal. O jogo está muito parecido. E tal. É a reclamação sobre o passe de batalha. A microtransação do jogo. O que. Eu achei até um pouco pesado. Por parte de alguns jogadores. Confesso. Mas também tem pitadas de razão. A galera reclamou. Que o negócio está movido. A passe de batalhas. Onde você. Para comprar skins. Falas etc. Tudo você tem que pagar. E isso faz sentido. Num modelo. Que a gente tem de um jogo gratuito. O jogo gratuito. Ele precisa se manter. De alguma forma. Você tem servidores rodando. Você tem funcionários ali. Mantendo os servidores. Corrigindo bugs. Corrigindo problemas. Então. Você tem um gasto de funcionários. Você tem um gasto de coisas ali. Para você manter um servidor online. Você tem que ter as microtransações. E as microtransações do Overwatch. Não existe nada pay to win. São skins. Falas etc. Cara. É só isso. Mas. Eu entendo que ele está reclamando um pouco. Na questão do preço. E de fato. Está. Muito caro as skins. As skins básicas. Ali são mil moedinhas. E mil moedinhas. É 47 contas. Eu acho. É na faixa dos 40 ali. É caro. Tem skins ainda. Que é uns pacotinhos. Que vem skin. Mais ou mais coisa. 2 mil. É tipo. 97 reais. É quase 100 reais. Por uma skin. E. Aqui está caro. Lá fora. A galera também está reclamando. O preço da skin. Está muito alto. E de fato. Isso é uma reclamação. Verdadeira. E de fato. Isso é uma reclamação. Correta. Tá. Mas. Se você reclamar. Que o jogo. Teve microtransações. E as skins. As skins são compráveis. Que não muda nada no jogo. Felizmente. Não tem para onde fugir. Cara. Era a forma do jogo. Tentar sobreviver um pouco mais. Era tornar gratuito. Se o Overwatch 2. Lançasse. Pago. Todo mundo estaria reclamando disso. Porque o jogo é muito parecido. E seria injusto. Cobrar novamente. Pelo Overwatch. E a Blizzard sabe disso. E por isso. Que ela. Fez isso. Deixou o jogo gratuito. Mesmo ele parecendo muito. Com o primeiro. O jogo modificou também. Alguns personagens. As áreas. Os tanques. Por exemplo. Ficaram muito mais fortes. Tendo mais habilidades. Algumas habilidades. Por exemplo. Do Reinhardt. Você tinha o E. Você pode usar o E. Duas vezes agora. Antes dele recarregar. As áreas. Você pode usar o escudo. Mais de uma vez. O que deixou ela muito forte. Ela já era forte. Então. Alguns tanques. Eles foram modificados. Eles ficaram bem mais fortes. E outros personagens. Também estão diferentes. O grande problema. Também do Overwatch. Está no seu lançamento. Conturbado. A galera. Não conseguiu jogar nos primeiros dias. Eu só fui jogar agora. Depois da BGS. Mas eu vi muita gente. Reclamar disso. E o jogo está sofrendo. Diversos ataques. De DDoS. O que a Blizzard não aprende. Lança jogo. Diablo 3. 2. Tudo que lança online. Nas primeiras semanas. Da Blizzard. É um completo caos. Os caras nunca aprendem. Você fica. Você vai comprar um jogo da Blizzard. Que tem online. Você já se prepara. Para ter uma semana. Sem você conseguir jogar direito o negócio. Porque é incrível. O que acontece. Agora. A pergunta. Que não quer calar. Overwatch 2. Vai fracassar novamente. Será que esse jogo. Vai dar ruim de novo. Então. Né. Um grande passo. Para mim. É de fato. O jogo ter se tornado gratuito. Tá. Isso daí. Renova a fanbase. Traz até. Anima um pouco. Os jogadores antigos. Eu acho que. Para animar mais. Os jogadores antigos. Tinha que ter mais heróis. Só esses três heróis. Eu achei muito fraco. E eles são muito chatos. Eu não curti muito. Esses heróis novos. Mas de fato. Atraiu novos jogadores. Agora. Por exemplo. A gente tem a filinha. Cheia. A fila ali. Você começa a procurar. A partida. Tu já acha. Algo que era bem mais difícil. No Overwatch 1. Mas. 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 Tem uns poréns aqui. Porque. Óbvio que é um passo enorme. Para o jogo. Continuar vivo. E se tornar gratuito. Mas. Tudo depende também. Da Blizzard. Porque. Se a Blizzard manter. O mesmo comportamento. Que aconteceu no primeiro Overwatch. Adeus. Todo mundo vai sair. Porque você tem Valorant ainda. Você tem o Fortnite. Você tem outros jogos. Que sabem se manter. Em alta. Principalmente Fortnite. E a Blizzard ficar levando. Meses. Para lançar. Um boneco novo. Meses. Para lançar. Um mapinha novo. Eventos. Extremamente repetidos. E idênticos. Onde a gente tem. Mudanças de temporada. No Overwatch. Que o negócio muda. Todo. A Blizzard ficar. Nessa zona de conforto. De novo. Sem trazer. Atualizações. Expressivas. Para o jogo. O jogo vai. Novamente. Cair na mesmice. Vai ficar mais do mesmo. E vai. Perder jogador. Vai perder jogador. E daqui a um tempo. Já vai estar. Vazio de novo. Acho que não vai ser. A mesma coisa. Do primeiro Overwatch. Visto que. Ele é gratuito. O que pode. Manter por mais tempo. O jogo aí. Com uma boa fila. De jogadores. Pelo menos. Mas. De nada. Vai adiantar. Se a Blizzard. Manter a mesma postura. Que ele manteve. Com o Overwatch 1. Que foi o que causou. Basicamente. A queda do jogo. A Blizzard demorava. Séculos. Para lançar um herói novo. A Blizzard demorava. Séculos. Para lançar um mapa. Os eventos. Eram literalmente. Sempre. Os mesmos. Não tinha nada de novo. Assim. Muito. Palpável. Que deixava o negócio. A galera. Falava. Vou voltar a jogar. Porque vai dar uma mudada. Nisso aqui. Não. Não o suficiente. Enquanto o Paladins. Lançava diversos personagens. O Overwatch. Estava lá. Tipo. A cada 3 Paladins. Saiam um personagem de Overwatch. Então. Né. A gente precisa torcer. Para que a Blizzard. Mantenha o jogo. Sai para manter o jogo. Bom. Não adianta só fazer isso. Lançou 3 heróis. E sei lá. Daqui 6 meses. A gente tem um próximo herói. Eu acho que é tosquíssimo. E isso não deve acontecer. Mas é isso aqui. É a minha opinião sobre o Overwatch 2. Vindo de uma pessoa que gosta muito do primeiro Overwatch. Tá. Eu gostei muito do primeiro jogo. E. Né. Eu sempre fiquei muito triste com as ações da empresa. Em relação. A manter o jogo ativo. Tá. Então. Eu espero que esse aqui consiga se manter ativo. Eu não acredito. Não vi essa microtransação como um grande problema. Visto que você consegue os personagens normalmente. Claro que você precisa jogar um pouquinho para isso. Né. Isso daí é normal de mobas. Que tem vários personagens. E você tem as skins. Que de fato precisam abaixar o preço. Elas estão muito caras. E. Né. Eu acho que abaixando o preço. É mais gente para comprar. Se você for um negócio muito caro. 10 pessoas vão comprar. Em vez de sei lá. 25 poderiam comprar. Se fosse mais barato. Não vale a pena comprar skin nesse jogo. É extremamente absurdo o preço. Mas. Demais é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Um abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.